Olá pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo de pesca. Antes de mais peço-vos que deem um like, subscrevam para acompanhar os meus vídeos e terem montes de vídeos de pesca. Todas as semanas eu tento lançar-me. Aí está! Lindo! Lindo, 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 lindo! Pai não, pai não, pai não! Pai não! Tomada espetacular, com açaí em água. Tomou uma ré de passe, eu já tinha tentado com a ré de passe, nada, depois de seguida tentei umas formigas de asa, porque tiveram a fazer uma limpeza no rio e então tiraram ali umas ervas e fez com que a água fosse muito para baixo. Voltei à ré de passe, porque eles não estavam a subir e estou a fazer as maneiras que estou a deixar ali para o meio das ervas, não é verdade? E aí? Lindo, para o meio das ervas! A lindo! Vou te cair. Olhem só onde é que eles foram meter, bem, é um lindo, lindo peixe. Ah, quase, 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 que lindo. Que lindo, que lindo, uuuhu, ha, 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 monstro. Ah, pessoal, que gozo, que gozo, que gozo. É divertido apanhar peixe com uma hora, é sem dúvida que é divertido. Com um caiaque ou com um pato vocês tiram 20, 30 peixes numa manhã sem qualquer problema. Ah, mais fai, meus amigos, ou mesmo com amostras, mas, é algo do outro mundo. Deixem-me mostrar-vos. Ah, que louco. Olhem para isto. Acreditam que, neste riozinho, temos precisidades destas, é? Espantoso, não é? Espantoso, não é? Vejam. E, lindo, 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 lindo. Reparem como eles são mais guios aqui. Porque tenta sempre lutar contra esta corrente. Bem, aquela corvinha ali tinha boa coisa. pinta para ter ali um peixinho, mas não estou a ver nada. Também tenho que ter muita atenção atrás de mim. Porque tenho que fazer lançamentos tão longos, que daqui a pouco quando traz desquilos nas árvores. Assim, não estou a ver nada. Vamos continuar um pouco e, em último caso, o que nós fazemos é mudar a nossa técnica de pesca para pescar uns escalos para compor o vídeo. O meu grande objetivo do dia, está feito, tirar um barbo, e foi um senhor barbo, com uma mosca. Neste caso, foi com uma rede de passe. Deixe-me mostrar-vos. Esta. Talvez ali naquela ilha, do lado de cá, eu sei que tem um pouco mais de profundidade. E depois vamos tentar do lado de lá também. Ainda na semana passada, estava aqui à pesca, com uma mayfly, salvo erro, sim, com uma mayfly. Estava a tentar apanhar uma coisa que ainda não apanhei com uma mayfly, que são as bogas. E estava aqui a passar uma lontra. Nela tem provavelmente o ninho nestas raízes. Aqui há muitas lontras. E ali, do lado de lá, apanhei com uma mayfly. Vamos deixar essas imagens, para vocês darem uma olhada. Porque foi engraçada. Ela aqui mesmo ao lado de mim, a tentar lixar o meu peixinho todo. Ok, aqui se calhar, se não vir mais barbos, vou mudar a tática. E vou buscar peixes um pouco menores. Não sei, vamos ver, vamos ver. Ou então, faço isso à vinda para cá. Não posso também afastar muito, que eu às 9 horas já tenho que estar a trabalhar. Olhem que silêncio. Olhem os cintos. Quantos de vocês acabam de dar a aldeia para ir para a cidade e agora se lembram disto? Tchau. 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 Deixa-te ver o que há aqui deste lado, ali em aquele canto. É muito engraçado falar, agora o problema é lançar para lá. Olhei bem para isto, isto é um perdigão e estou a utilizar um fio 011, isto é quase um fio de cabelo e então vai ser a única maneira de a gente meter ali dentro e apanhar quem sabe uns barbos pequeninos, porque está muito complicado e o dia agora começa a avançar. Vamos tentar aproximar a muda ali devagarinho para trás. Vamos ver se consigo apanhar um chão. Eita! Primeiro lança verde! Eita! Onde é que estás? Está aqui! Olha! Lindo peixe! Vamos te ouvir! Vamos te ouvir! Vamos ir para terra! Onde é que ele está? Aqui! Já dava a checarer à agua! Mais um lindo escalo, bem gordo. Muito bem, estou bem cansado já, tenho esperança ali naquela zona, tem umas rescatas, olha mais fundo ali, olhem aqui uma parinha privada de algum minuto. Pode ser algum agricultor, tem uma casinha que vão ver, devem vir para aqui, fazem uns trascos no verão, deixem, depois tem aqui uma boinha, depois me ajudem a mecarem. Não pensem que não tem espaço para nadar, logo ali acima existe uma represa que tem um bom metro e meio de profundidade, não sabe para nadar à vontade, com uma grande vantagem, é tudo só para a pessoa que cá está, ou no máximo duas, três pessoas, porque não há muita gente a conhecer estes cantos e estamos bem perto do Porto, sabiam? Bem, minha última esperança, ali atrás, atrás daquela pedra, ali naquele moinho, quem sabe, estes cois bocadinhos parecem parvos mas quando a água está tão clara como está, eles são super desconfiados, vocês viram que aqueles dois maiores hitos que eu tirei tive que estar de gatas, bem escondidinho, olha ali está um bocado mais fundo, tem pinta até para tirar ali um peixe, vamos ver. Aquele baile que eu estou a levar. Talvez aqui em cima seja mais fácil. Estão ver aquilo que eu vos disse, que aqui conseguiu nadar. Este aqui tem à vontade um metro e meio, o fundo parece ser mais escuro mas não é, é só que tem os vestimentos, as árvores, mas é igualmente transparente a água. Tchau. 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 Tchau.